Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre células. Se você quer saber o que significa células eucariontes, procariontes e todas as suas características, vem comigo que eu explico tudinho pra você logo depois da vinheta. Eu sei que vocês querem entender o que significam as palavras eucarionte, procarionte, quais são as suas diferenças. Mas antes de explicar isso, eu preciso definir alguns conceitos com vocês. Exemplo, o que é célula? As células podem ser definidas como a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Elas são vivas, carregam informações genéticas do organismo e transmitem essas informações. Nós teremos na natureza organismos unicelulares, que apresentam somente uma célula em sua composição, como por exemplo, as bactérias e também organismos pluricelulares, que por sua vez, são organismos que possuem diversas células agindo em conjunto para o seu funcionamento. Exemplo, nós. Tá ok, agora então vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a célula em si, sua estrutura, seus tipos e características. As células que apresentam uma membrana envolvendo o núcleo são chamadas de eucarionte. Ou seja, como vocês podem acompanhar pela imagem, essas células possuem membrana, citoplasma e núcleo. O material genético fica delimitado por uma membrana, e isso é um núcleo. É preciso destacar que as células eucarionte se dividem em dois tipos, a eucarionte animal e a eucarionte vegetal. Na célula vegetal, além da membrana celular, existe ainda mais externamente a parede celular, que no caso das plantas, é formada de celulose. Aí na imagem, está sendo representada por essa estrutura verde mais externa. Diferente das células eucariotas, as células procariotas não possuem membrana nuclear, ou seja, não possuem um núcleo delimitado por uma membrana. O material genético delas fica solto, disperso no citoplasma. Elas também não possuem estruturas membranosas no seu interior, ou seja, as organelas. São organismos de tamanho relativamente pequeno, e eles possuem composição e funcionamento bem simplificado, o que faz destes seres os primeiros organismos vivos no planeta. Eles surgiram há bilhões de anos, como um grupo de criaturas unicelulares. Eram capazes de sobreviver em todos os ambientes, incluindo aqueles inóspitos, onde as condições de temperatura e pH seriam consideradas inadequadas para o desenvolvimento de um ser vivo. Então, agora você já sabe a principal diferença entre as células eucariontes e procariontes. Nós vamos ter aqui no canal um vídeo falando de forma ampla sobre as organelas celulares e vídeos separados falando sobre cada estrutura e as funções de cada uma das organelas. Ou seja, não precisa se desesperar, pois vamos abordar com calma cada partezinha de cada um desses tipos celulares. Então, fique ligado aqui no canal para não perder nenhum vídeo, hein? Obrigada por ter assistido a aula até aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e também nos seguir em nossas redes sociais. Beijão, galera! Até o próximo vídeo!